Música Bora aqui, a gente vai falar agora de natação. Nadadores de uma equipe de Rio Preto conquistaram 24 medalhas na Supercopa São Paulo. Foi um recorde de medalhas durante a competição de alto nível técnico e a gente mostra para você. Bora lá. Medalhas no peito e o sentimento de dever cumprido. O João Aurélio já participa de competições há cinco anos e ficou feliz com o resultado. A prova que era para o mais e melhor assim era o 400 livre e eu abaixei bastante o tempo e consegui pegar primeiro lugar. Com quatro medalhas conquistadas e sorriso no rosto, o Igor de 11 anos não esconde a empolgação. Teve duas aqui que a gente conseguiu em equipe, no revezamento que a gente fez. Para mim foi muito importante porque a gente tinha duas meninas que estavam em uma categoria menor e a gente conseguiu pegar medalha mesmo assim. Estreando em competições, a Sofie conquistou duas medalhas. Foi muito legal, eu gostei muito e no começo eu fiquei com muito medo porque as meninas eram muito grandes. Os atletas dessa equipe de natação de Rio Preto bateram recorde na conquista de medalhas durante a quinta Supercopa São Paulo de natação. Ao todo foram 24. É a terceira competição que a gente trá nada no nível estadual. E aí na primeira competição nós fizemos 10 medalhas, na segunda competição nós fizemos 12 medalhas e agora fizemos 24. Então assim, em função, a gente acredita de todo o trabalho que está sendo feito, de separar as crianças que têm uma categoria melhor, uma genética melhor para a natação e dar uma atenção bacana para eles. Ao todo, 15 atletas entre 9 e 15 anos participaram da competição e conquistaram 4 medalhas de ouro, 8 de prata e 12 de bronze. Entre os atletas, promessas como o Tomás, de apenas 10 anos. Eu quero ser profissional, nadador mesmo. Participar de Olimpíadas? Sim. Ele é uma das promessas de natação no nado de peito, que é a prova específica dele. E até agora, em nível municipal, em nível regional e agora em nível estadual, ele ganhou todas as provas, que ele nadou de 50 metros nado de peito. É isso aí, galerinha. Parabéns e ó, vamos nadar que tem muita coisa ainda pela frente. Parabéns e ó, vamos lá.